Meu mini pescador, o que você tá fazendo? Pra quê? Deixa isso aí. Nossa, amor, cuidado. Bateu em você? Eu tô na minha cara. Nossa. Gente, o Kleber acabou de preparar a vara dele aqui pra jogar, a primeira jogada. Vamos ver se vai pegar alguma coisa hoje. Sai daí, Pedrinho. Nós vamos levar uma varada na orelha. Já jogou? Já. Hã? Pega um ferrinho aí, filho, na mochila. Seu pai pôr lá. Deixa o chão tá seco, só que vai entrar aí. Gente, o Kleber preparou uma vara pra ele, agora ele vai preparar uma pro Pedrinho, ó. Essa é do Pedrinho, amor? É? Pedrinho, fica de olho aí, do papai, enquanto ele prepara a sua. O que que é isso aí? Por que você tá se batendo? Hã? É doido. É doido? Gente, aqui é perto da pista, ó. Por isso que é esse barulho de carro. Tem essa represa aqui, tem a represa lá de cima, ó. Aqui eu tô sentada, não dá pra mostrar pra vocês, depois eu mostro direitinho. Gente, o Pedrinho vai jogar, vamos ver se vai pegar algum peixe, hein? Ó, cuidado pra não enroscar aqui na árvore, tá? Joga de lado e não pra cima. Joga de lado. Sim. É isso. Pode ir? Vai? Aê! Tem que pôr um ferrinho aí pra você também, Pedrinho. Oi, pessoal. O Kleber acabou de enroscar a vara dele, a linha dele, na do rapaz ali. Não, não foi a linha não. Não? Não foi? É muita vara, muita gente pescando. Olha aqui pro lado, ó. Tá vendo a vara aqui, vara lá na frente. E aí, a hora que joga, acaba enrolando as linhas, enroscando as linhas. Ih, perdeu a salsicha, amor. É, a salsicha jogou lá do outro lado. Jogou com muita força. Gente, o Kleber já tá ali, ó, mais esperto, porque começou a briliscar ali na ponta da vara. Deu umas três puxadas já, né, amor? Vamos ver se dessa vez ele estreia essa vara dele aí, ó. Ele nunca pegou nenhum peixe com ela. Vamos ver se dessa vez vai, né, amorzinho? Agora tá esquentando, começa a esquentar, melhora. Porque no frio não pega peixe. Muito difícil. Ah? Que amor? Que lindo, tá aqui. Não entendi. A linha que tá nos carregando aqui. Linha? Que grossa. Você acha que é por isso que não tá pegando? Que a linha tá grossa? Sei não, hein? Aqui é peixe grande? Tá. Ah? Você vai trocar? Por quê? Por quê? Você acha que o peixe veio a linha? Ah, não é possível, gente. Vamos ver se tá com isca lá na ponta. Deixa lá. Tá lá ainda, salsicha. Acabou de cair. Acabou de perder sua isca. Vai tentar pegar com ração, filho? Será que vai agora? Virado pra não furar o dedo, hein? Olha, gente. Meu mini pescador. Olha lá. Para. Ele não gosta que eu chame ele de mini. Ah, mas você é pequenininho. Você é mini, ué. Eu não gosto nem de karateka. Ah. Você é karateka, ué? Você faz karateka? Não. A linha que tava, gente, na vara do Kleber, ó. Agora ele vai pôr aquela lá. Essa daí é mais fina? Ah? Ó, pescadorzinho. Ixi. Tá presa, né? Você tem que soltar. Cuidado com a árvore. Deve ter enroscado em algum lugar. Vem cá, deixa eu ver. Conseguiu? Tava preso? Vamos ver se agora vai. Ah. Agora foi. Vamos ver se com ração vai pegar alguma coisa, né? Não. Vai sim, ué. Vai sim. Vai ver preparando a outra. Vamos ver se agora sai alguma coisa de essa água aí. Chegou nossa comidinha. Olha aí. Portãozinha de tilápia, arrozinho, feijãozinho. Daqui. Então, eu vou pegar peixe e matei. Pão? Hum. Agora chegou a comidinha. Hum. Você tem que ficar prestando atenção na sua vara lá, viu? Vai esquecer. Eu tô. Vem comer, amor. Vem. Vem comer. Ah? Vem comer. Ah. Peijinho frito. Com molhinho. Hum. Uma delícia, né? Tilápia frita, né? Gente, eu vou falar pro Pedrinho que acabou o peixe. Ele foi lá buscar molhinho pra comer. Eu quero ver a reação dele. Tá? Vamos lá. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tudo. Você vai comer tudo. Ai, o papel voando. Cuidado. Ah, você come molhinho com comida. Não, acabou não, bonitão. Tira o molhinho daí, vovô. Tira o molhinho daí pra eu colocar. Eu tava te gravando, ó. Sua reação. Ficou bravo, gente. Porque eu falei que acabou o peixe. Ele foi lá em cima só pra buscar esse molhinho aqui, ó. Pra comer com o peixe. Aí chega aqui e eu falo que não tem mais. E aí, Pedrinho, tá gostoso? O peixinho. É esse molhinho. Esse molhinho é uma delícia. Uma delícia, né, filho? O peixinho com molhinho, né? Muito bom. E a comida tá boa? Arroz e feijão? É uma delícia. É? O que a fome não faz, hein? Gente, eu pedi uma porção de arroz, uma porção de feijão. Uma porção de tilápia, que a gente já comeu quase tudo. Aí veio esse molhinho, né? Aí ele acabou. Aí o Pedrinho foi lá em cima pra buscar outro. Porque a gente gosta de comer o peixe com molhinho, né, filho? Olha o tamanho da marmita de arroz e de feijão, ó. Hein? Hã? Na hora que eu voltei, você? Acabou o peixe. Te trouxe lei. Vai ter volta. Ixi, as abelhas tão tomando mais coca que nós, amor. Caiu uma abelha dentro do copo do Kleber. Oi? Vai ter volta. O que que vai ter volta? Na estrelagem. Ah, tá. É, gente. Não foi dessa vez, hein, Pedrinho? Pegou nem um peixinho, hein? Hã? Olha o cabelo. O coisinho tá chateadão, né, mãe? Mas um pouco. Escapou. Gente, não pegou nem um peixe. Sacanagem. Gastamos dinheiro pra entrar no pesqueiro, que paga pra entrar. Até eu que não pesco, eles cobram a entrada pra eu descer na represa. Nossa, deixa eu fechar um pouco aqui. E não pegamos nem um peixe. Nem umzinho pra falar assim, peguei e soltei. Nenhum. Não deu, gente. Não foi dessa vez, infelizmente. Mas eu quero. Mas tá bom, né? A gente comeu um peixinho, um arrozinho com feijão diferente. Gente. O que que é isso aí, Pedrinho? O Pedrinho fica injuriado. Porque nem beliscou sua vara, né, Pedrinho? Não deu nem uma beliscadinha, né, filha? Só se sujou de terra. Só deu banho na minhoca. Não é nem na minhoca, deu banho na salsicha. Morcinha, você também só deu banho na salsicha, né? É, gente. É isso, então. Infelizmente, não pegou nenhum peixe. Nenhumzinho pra contar a história. Agora nós estamos indo embora pra casa. Já são 3h20 da tarde. A gente chegou lá, acho que era umas 11h30. Quase meio dia. Não é 3h20 não, é 3h18. Ah, que diferença, né? E agora partiu casa, galera. 3h19. 3h19.